Oi, galera! Fiquei a semana toda me enrolando pra fazer esse vídeo, porque eu não sou muito, assim, de gravar vídeo. Mas, então, agora no finalzinho do prazo, resolvi gravar. Comecei a fazer balé em 2017, foi quando eu descobri que adultos poderiam fazer balé. E aí fiz durante o ano, e em 2018 eu não fiz balé. Aí, esse ano, eu resolvi que eu tinha que voltar a fazer. Então, voltei pro balé presencial, né? Comecei a fazer de novo. Eu faço balé presencial uma vez por semana, e eu achava que era muito pouco. E aqui onde eu moro, eu moro em Canela, no Rio Grande do Sul, não tem muitas opções de escolas de balé. Então, eu não tinha como fazer mais dias. Então, eu comecei a pensar que eu ia fazer algumas aulas em casa, pra poder complementar, porque eu acho uma vez por semana muito pouco pra balé. Então, eu comecei a procurar na internet se eu achava algum vídeo, alguma coisa de aula. Coloquei ali balé online, aulas de balé online. Foi quando eu descobri a Mari. Aí eu comecei a assistir alguns vídeos, comecei a seguir no Instagram, ver as dicas dela, e achei muito legal. Gostei muito mesmo. Então, teve a semana do balé adulto, né? Eu participei e achei demais, assim. Então, resolvi me inscrever pra aula de balé online. No início, eu achei que era uma loucura fazer balé online, imagina, né? Como é que alguém pode dar aula de balé online? Mas aí, assistindo sobre a consciência corporal, tudo mais, eu achei que era muito legal. Então, eu acabei me inscrevendo. Tamo aí agora, fazendo as aulas. Acabei me inscrevendo também pro T8S, que achei super, super legal também. Consegui completar ele todo. Tô quase zerando minha abertura, ainda não consegui zerar. E o que mudou, principalmente na minha vida, foi que depois que eu comecei a fazer mais aulas em casa, e o balé no geral, e me olhar, e me filmar, e me olhar no espelho, eu emagreci bastante. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, de eu conseguir emagrecer. E o que mudou muito foi a maneira como a Mari sempre coloca a questão do balé adulto. Da gente se sentir bailarina, da gente sentir que a gente tá dançando, e não aquela coisa, ah, é um bando de velha querendo fazer balé, não fez a vida inteira, agora quer tentar fazer. Não, a gente pode fazer, a gente pode dançar legal, e a gente é bailarina também, né? A gente nunca vai ser uma bailarina profissional, obviamente, mas a gente é bailarina, e a gente tá dançando e fazendo aquilo que a gente gosta. Eu gosto muito de balé, e nunca imaginei que depois de adulto eu pudesse começar a fazer. Então, acho que é isso. Beijos! 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 Obrigado.